Olá galera, vou mostrar aqui pra vocês, o Caio de Carlos, minha pequena criação de galinha caipira Tá meio bagunçado ainda, sabe? Mas a gente vai tentando improvisar as coisas aí pra ficar bem legal Quero mostrar pra vocês aqui, o TVC, entendeu? Bacadã economizada, também tem os comedores aqui, tudo feito de TVC, entendeu? Fica baratinho, fica bem, é bem legal porque evita o desperdício, entendeu? Pelas aves, evita o desperdício de comida Facilita pra não cair muita ração no chão Aqui eu tô fazendo uns poquetes de grama tífto Pra que as aves possam pastar, já fiz, plantei essa, essa parte aqui primeiro, entendeu? Essa área aqui primeiro, elas estavam aqui ontem Eu tirei porque, pra não maltratar tanta grama, né? E mudei pra aquele piquete ali, ó Onde elas estão, entendeu? Fiz aqui uma passarela aí pra elas saírem aqui do balpão pra ir pra aquele outro piquete E já tem esse outro aqui, do lado E a grama já tá, já tá formando Plantei aqui um espézinho de milho pra aproveitar a adubação e a água, né? E até a grama ficar no ponto, o milho já subiu e já pode fazer uma colheita Olha aí, as aves estão me passando Essa outra parte aqui é o piquetezinho de incubadora Onde eu tenho uma, eu tenho uma chocadeira E aí, quando eu trago de lá, né? Da incubadora Tiro da chocadeira, fico uns dois dias no quarto ali fechado E aí, depois eu trago pra esse espaço aqui É um piquete de... Olha que os piquete no meu Olha aí, eu coloco uma lâmpada Debaixo daquela bacia, olha que o sérgio tá me encantando Esquecer os pintinhos pra não morrer Aí Tem uns fraguinhos Tem de várias idades Valeu o outro comedouro Precisa melhorar bastante Valeu um plantinho de palma Palma adensada Que eu fiz aqui, né? Experimenta Ela já tá uma parte já tá dobratada A outra parte ainda tá Começando a brotar agora Tchau